Fala galerinha do canal, agora para mais um vídeo, voltamos né, fifa aí mano, tava com saudade ó, Acabei de baixar, agora eu tô né, com poucos, como é que se fala, recursos né, eu não tenho muito né, mas, melhor isso do que nada né, salve salve, Vamos ver, a partir de hoje eu vou gravar todos os dias, pelo menos uma vez pela semana, eu vou ver se eu prometo, eu vou prometer gravar pelo menos um vídeo por semana, Às vezes se sobrar tempo, eu gravo dois, três vídeos, depende, vou depender, às vezes eu consigo né, aí se eu conseguir, aí que vocês vão gostar né, salve, salve, tudo, Você não repara que eu tô falando salve aqui não, mas é por causa que... Tá cumprimentando um cara que passou aqui, na frente de minha casa, salve, você tá doido, salve, salve, Ah não, agora eu falei zoando, salve, 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 eu tenho que pegar aquele cocumelo aqui né, fazer uma mata, Eita, salve, 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 salve Doideiro É, tá difícil Bimazaca não tem ninguém Um dos lugares Mais Cheio de pessoas Tá puro Opa, puro não Opa Opa, puro não tá Nem que for uma pessoinha Tem que ter, né Nem que for um maluco Pera aí Foi quietinho Não, já tô com aquele colete ali Foi quietinho Subi aqui Estratégia Cadê ele? Eu Ah, garota Fique quietinho Ai, ai Quietinho Eu dou um pulo Da garça desse Ah, granada, né Põe a almazinha Pra prevenir Nossa, achei que tinha A mina aqui Tem mais nada Aqui não Que ela Ela deve ter Loteado Tudo Vai roxar mesmo Vai roxar? Então vem Venha Venha Para morrer Você tá doido Vai tá online Ah, olha De que Ela Viu me roxar Olha isso Ela ia me dar uns 50 Tiros E não ia me matar Ah, vem me roxar Com uma arminha Dessa Meu Deus Deus do céu Que merda Será onde que a zona vai fechar Tan 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 Ah Cara Nossa, achei que tinha uma pessoa ali Na guarita Campeirando sem morrer Desca MP Na guarita Campeirando sem morrer Desca MP Eu não vou camperar não, maluco Eu vou logo dar fuga daqui Fuga Doideira Fuga de que? Não tem ninguém aqui Se também tivesse eu ia logo pro foot Que não tem medo não Entendeu? Que não tem medo não Que se quiser ruxar Ruxo mesmo, não tô nem aí Tenho medo de morrer não, mesmo que é ranqueada Mas eu não tenho medo não Vou do jeito que for e for Se não for não vai mais Portanto galera Eu não tenho nada, nada, nada Você tem a noção se tivesse alguma coisa Eu entro no carro aqui Não rouba minha lute Meu Deus do céu Lá na porta que barulho Tem Ah um ali ó Nossa Mas não vai dar pra me matar não Ah meu Deus Nossa Tô muito ruim Você tá doido Olha se o cara dele Se me ver Cadê ele Ah não vai dar pra ver daqui não Não vai dar pra me ver daqui não Ah pelo menos já matei dois Erreu Ai 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 Olha lá Olha lá Olha lá Chega lá mais rápido Eu acho que eu vou dar Ver como é que tá esse lute desse cara aqui Tô precisando de granada de gelo Não tenho nenhuma Nossa senhora De esse jeito eu posso vender kit Se tivesse como né Ah Olha como é que eu vou conhecer aqui mesmo Ele tá mais zoado um pouquinho Mas ele tá Só que se eu achar um repartite Aí livro já vai pro colete 4 né Aí é melhor que a minha Ai ó Isso que eu falei Não esquenta não galera É que eu preciso daqui Mas Eu tirei já da tela Nossa É rei feio É tchocke É tchocke Agora o couro vai comer Eu sou muito boot Esqueci de tirar a arma da mão Ó galera Quer ver que eu vou perder Nossa Tô acertando nada Não deu meu livre Morri Morri Nossa Só morri Eu tô muito ruim Nossa Caralho E o outro cara não vai atirar nela não Ai Nossa Oxe galera Vocês estão entendendo alguma coisa Porque eu não tô Vocês viram Ela do nada matou o cara ali O cara tá sentando lá em cima dela Ela não perdeu um cadinho de vida Meu Deus Eu 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 acho que isso é hacker Poxa Será que tem hacker no jogo Cara É possível Eu fiquei aquela hora Eu acertei certinho na cabeça Só tirou 60 de vida Quase nada Vamos ver Vamos ver Pelo menos Ela matou Olha isso O cara atira nela Olha uma coisa Olha isso Olha Você é maluco Ah Só me faltava ela matar aquele ali também Né Pô Olha isso Você tá doido Caralho Olha isso Pelo amor de Deus Pô galera Eu vou desnecer a barraca Olha isso Não é possível Eu não tomo uma bala Uma Tá Pode ser pessoa que sabe jogar Pode Mas agora Ela não Não leva um tirinho Não Não leva um Se você quer saber A real Olha isso Vamos ver Ela foi atrás de mais um Eu acho né Vamos ver O que que ela vai plantar Não é possível Cara Olha 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 Vocês prestem muita atenção Por favor galera Olha isso Olha isso Olha isso Ah não Tá maluco Não É hacker Não tem como Você tá doido Nunca Olha isso Galera A primeira partidinha de Free Fire Ranqueada Já acha um hacker Olha isso Pelo amor de Deus Não é possível Não é possível Cara Meu Deus Falou Valeu Valeu Falou Galera Vou embora Tchau Oxe Eu sou um burro Peraí É por causa que eu não tô acostumado com esse novo aplicativo aqui Aí demora um bocadinho Mas Olha eu falei Fui